O professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito à garantia do produto porque eu não fiz a instalação com eles. Sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON DF 50 mil atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição. Não precisaram ir para a justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor. A agilidade é muito importante porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa e aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele, é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou o prestador de serviço. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já houve quase um milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor em âmbito nacional, buscando a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, a gente consegue saber quais são os maiores problemas das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC e do consumidor.gov.br também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, saber do histórico de tanto de quem vende, de quanto da marca que você compra.